Pelo amor de Deus Pá, 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 pá Pá, pá, pá Cadê seu LifePix? Fui fazer outro, porém o site não deixou Ih O LifePix tá dando problema de novo Ih, morreu o Silva Quem que é o Silva? Caralho! Nó, eu esqueci de enviar, mano! Nó Eu tinha esquecido de enviar, véi F Ah, pra mim era automático, rapaz Oxô, os caras mandando um vaso no lugar Pô, mano, que merda Cavalo! Pô, mas geralmente é automático mesmo, né? É estranho, mano, porra, muito bizarro Sem banda larga o suficiente, quem vai fazer então é a Branson? Ué, mano, eu já tenho tudo que eu preciso, não? 300 de aço, 300 de placenta... Ah, dois chips de sinalização Aí que tá, né? Eu não tenho chip de sinalização Não tem como eu... Eu preciso do chip chinês, mano Preciso do chip chinês Ah, mano, sim, véi O jogo nem traduzido tá, tá ligado? Se tiver uma traduçãozinha Até dá pra pensar, mano Tem uma tradução não oficial dele? Cadê a risada da bola? Parabéns, Zé! Essa tem tempo que eu não usava, hein? Vai ser pai de novo Essa aí tinha tempo que eu não usava, hein, pai Não tem tradução mesmo, né? Aí é foda, faz o L Tem o que fazer, mano É um jogo de muito texto, muito evento, tá ligado? É meio tenso ficar jogando ele sem... Sem nada, mano Sem tradução Chama o boss que ele mata os robôs Não mata, não Ele vai se juntar a eles, né Tudo da mesma facção Eu até pensei que isso podia acontecer, na verdade Mas ali eu descobri que não Praticamente, não Ai, tá tendo uma migração de alças Mano, eu tenho 19 munições de morteiro Acho que dá pra fazer uma brincadeira, não dá não, mano Acho que já dá pra fazer uma brincadeira, mano Vamos lá, então Bora lá, bora lá Esse cara não tá acordado Não, 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 peraí Vamos esperar um pouquinho Hold, hold, hold Que tredozinho você tá descansando Tá no descanso do guerreiro Aí não dá, né Caralho, Polidoro Você é humano Ah não, Polidas Puta que pariu, rapaz Vem pra cá Reza, reza muito e anda Corre a cena Nossa, ele deu sorte Que ele tem essa armadura Viu, mano Pra tá bêbado Com hipotermia Caralho, Polidas Quase fez merda, mano Deu boa Cara, essa armadura salva demais, rapaz Não tem jeito Mano, essa bioregeneração pra tirar cicatriz também é um negócio roubado Eu nunca usei isso Mas é roubadão Porque todo mundo basicamente fica com cicatriz no jogo Tirando os vampiros, né Que é vampiro há muito tempo Tem ninguém com cicatriz aqui Só porque eu falei Cara, acho que eu vou transformar o Polidoro em vampiro, hein, rapaz Dá pra dar uma sugada nele? Deixa eu ver aqui Dá Aê, Polidas Vou dar uma sugada nele Pronto Temos mais um vampiro Pronto Agora todos os caras da linha de frente Todos os meus guerreiros são vampiros Mas Que coisa boa 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 noite, senhores Como está a run de hoje, companheiro comunista? Então, mano Precipitação tóxica Um incêndio distante liberou uma pluma de veneno em toda a região Qualquer pessoa, criatura que não esteja sob teto Ficará lentamente adoecida pelo pó tóxico Durará alguns dias ou até mais de um trimestre Ah, né Como a gente viveu dentro de uma montanha E a minha plantação é interna Não tem muito problema, né Tá bem suave Na verdade Cara, a gente tem atualmente quatro fabricadores, velho Eu acho que a gente tá bem de fabricador já, né Já é o suficiente, mano Pra manter tudo funcionando Já dá pra ver eles trabalhando aqui loucamente Vai abrir OnlyFans quando Dá uma rolada Senhora Anony, obrigado pelos três, tá OnlyFans Mano, se é a crise apertar, né Você tá ligado Ué, a precipitação tóxica só tá do lado de cá É, só tá do outro lado É, aqui não tem não É, cara Amanhã eu acho que vai ser ou o CK3 ou o Kinsh, mano Na verdade, cara Eu tô evitando de ficar jogando jogo novo Porque a gente começa um monte de saga E não termina, entendeu E as minhas lives não são tão longas pra jogar uma live e ficar por ali mesmo, né Então Eu tô jogando até o fim A Dream World, inclusive, talvez acabe hoje Né Eu só tenho que matar o Pokiton lá, mano Pra eu bater o martelo e falar Acabou Mas, tipo assim Pode ser que Pode ser que eu faça umas lives diferentinhas aí, mano De vez em quando, né A gente sempre faz de vez em quando Inclusive, eu tô precisando de fazer uma live pra zerar o Reddit, né Ih, não Atacar acampamento, velho Eu não vou fazer isso Eu vou focar no objetivo hoje Cara, a linha de produção de munição de morteiro agora tá todo vapor, velho Com os dois fabricados, ó Já tô com 31, já E depois que eu tirei aquelas roupas velhas daqui, ó Porra, melhorou pra caralho, ó As roupas, vou deixar tudo lá fora mesmo As roupas de cadáver Pra sumir Não dá pra vender Essa aqui é pra abençoar, hein Ou amaldiçoar, né A menor Acabei de editar um vídeo nosso Que ficou bala Um vídeo nosso Lá vem, mano Se é o Amy falando isso, já dá pra duvidar, mano Eclipse Como se eu já não vivesse no eclipse Por causa da máquina dos mecanoides Já sei lá quantos anos É, não vai dar pra fazer o malucão lá agora, né Não vai mesmo Galera, bora lá, mano Chegou a hora de enfrentarmos os flashbacks de guerra E partimos E partimos Para a batalha Chegou a hora De metermos bala Naqueles desgraçados Vai voar a bomba Vou deixar dois focados no morteiro E dois em volta Pra tentar acertar os robôs Vamos lá, guerreiros Vamos lá, guerreiros Chegou a hora Chegou a hora de ensinarmos Receba o poder da bomba Oxi Caralho, tive uma bomba toxificadora no morteiro Nem sabia Tinha bomba incendiária Acabou a incendiária Até que seria útil, né Se tivesse mato pra queimar Que não é o caso Segunda hora é messa Ó Já tamo começando Já acertar uns robôs aqui Já tá valendo Mais um, hein Eu consegui matar metade aqui Tá de boa, meu Ouço danificar todo mundo Nighthawk Obrigadão pelo Prime Meu querido Tamo junto Cadê a segunda hora é messa, senhores? Fire Mas o jogo tem uma mini nuke Ou M Ele se chama Lançador de foguetes apocalíptico Eu tenho ele, inclusive Ele só tem um uso Você só pode usar uma vez Caralho, aqui acertou bonito, hein, mano Pô, já valeu demais, velho Nossa, olha isso, cara Ai, que delícia, mano Morteiros, caralho Ai, meu Deus Nunca pensei que eu ficaria tão feliz De usar morteiro, mano Nesse jogo Eu geralmente não gosto, não, velho Porque a precisão é muito baixa Tá ligado? Você tem que gastar muito recurso Pra manter ele desativado Mas eu consegui fazer uma linha de produção Muito boa, mano Toma bomba, rapaz Receba Toma Toma Ah, pula de carga Ah, no pulo Vai, caralho Mata Se eu destruir um pedaço desse passionado aqui Já tá Aê Agora eles vão me atacar Boa, boa, boa Boa, galerinha Porra, o polidouro não pode levantar, mano Caralho, patrão O Knup tá maluco, mano Ele tá bebendo pra caralho Tá com opção por álcool Puta que pariu Aí fudeu, né, rapaz Aí A União Soviética Brasileira, mano Sumiu do canal, né, mano Abandonou a gente Traidor, hein Traidor da nação Traidor da nação Eu vou ter que ficar por aqui mesmo Não vai dar pra chegar no bunker, não Os bichos já estão ali, já Uma dessas daqui na frente Deve estar jogando um Arthunder Talvez Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Aqui é uma vaza daí, mano Caralho, tem um bicho aqui, mano Boa, 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 boa Vai lá Esse bicho tem escudo Então ignora ele E ataca o outro Deixa que esse daqui Os agiotas resolvem Devolve o mod pro Yuri Cadê? Tiraram o mod Eu até entendo Mas data e mal Eu vou me pegar Que isso, cara Não fica com raiva não, mano O cara já estou me ameaçando aí Falando que eu estou fudido, irmão Que isso, rapaz Cara, ainda tem dois ali Olha, os robôs pegou cover, mano Maldito seja Já era Moveu Caralho, ainda tem mais robô, velho E olha que eu matei Mais da metade dos robôs nos morteiros, mano E ainda sobrou isso tudo, velho Pelo amor Se bem que eu consegui defender tudo aqui Com dois carinhas só, né Dos quatro Dos cinco, aliás Que a gente tem no front Fabricador morreu Ah, filha da Ah, mano Qual é, rapaz Tá, mas vai dar pra ressuscitar Dá pra ressuscitar Vamos lá Vai lá, mano Faz a boa Faz a boa Calmon Passa lá Boa, Calmon A banca tá fechada hoje, não Tá rolando uma aposta do jogo da segunda divisão, mano Tá rolando uma aposta do jogo da segunda divisão do campeonato equatoriano Tá Pô, o cara vai destruir o gerador mesmo, velho Mas que desgrama, rapaz Pra quê, mano? Só pra fazer eu perder trezentos e quarenta de aço e oito componentes E aí, né? Vasca, serve I don't know I travel so far I want to know I want to show me E é legalizado Que que é legalizado Que que é legalizado, rapaz A banca? Que banca? Que que cê tá falando? Que banca, rapaz Sem de nada Cê tá falando, não, mano A banca do jornal Ah Pô, não sei, mano Tem umas bancas aí que é meio duvidosa, né? Inclinador de habilidades Corpo Corpo Não Não Vendeu umas brejas I travel so far Vendeu um bocado dessas roupas meio bosta aqui, né? Pronto Esses caras têm alguma coisa que presta? Não tem nada, né, mano? Tem só, sei lá, medicina Mas eu não tô precisando Componente, né? Pegar componente Se tivesse componente avançado Eu pegaria também Eles não têm munição explosiva de morteiro Que é a miozinha pra mim aqui Tá certo Quando vai jogar Fallout Man, Fallout eu já joguei demais em live, viu? Pra quem é velho aí tá ligado, né? Zerei o 3 Aliás, o 3 não Mas zerei o New Vegas Na metação de louco Zerei o 4 E... Pretendo jogar o 3 Se eu for voltar Eu vou jogar o 3 Olha o Discord Se inscreve no canal Já tô vendo que é antigo Já tô vendo que é antigo Esse vídeo aqui Porra, Kratos! Eita, porra! Pô, vocês tão se matando aí Fora desse barilho Morreu, morreu, morreu Meu Deus Kratos, deu um tiro em mim Um tiro no médio Mano, Kratos já deu um criminho Deu um tiro no enja Deu um tiro no enja Por aí, velho Eu vou morrer Ok, eu tô com sangramento Eu também É que eu tô sem bandagem Tô só com morfina Beleza, o médico sai O que que ele traz? Não, não, vai tomar no seu cu, Kratos Eu gastei tudo em você Porque tu é burro Mano, me sentem O cara é muito agnistivo, velho Os cara me dá um tiro Eu tô errado, tá ligado? Você tem duas pessoas É o mínimo Você levar um tiro Puta que pariu Ele tranca o Thomas Por isso que eu falo É sempre importante Ter uma organização Bastante unida Todo mundo aqui No mesmo propósito Tendo tentando fazer As mesmas coisas Ninguém quer Que a morte um do outro É, ó, esse jogo aí, mano Barotama é feito pra isso daí Entendeu? Acabar com amizades E fazer o L Se tem outro objetivo nesse jogo Eu desconheço Sério mesmo É Overcooked É Overcooked também, né? Nunca joguei ainda Mas eu tô ligado É só os doidos do Void E o Void que jogam Pois é, né? Tem que ser muito louco Pra aguentar Cadê, mano? Pô, que é o mão Caiu, rapaz A gente deveria voltar Voltar a jogar Sem você bancar o fodão de jogar Sem bancar de fodão E jogar com um sub Que você não sabe Cara, eu não sei jogar Com nenhum submarino, rapaz Eu não jogo Barotama Você não tá entendendo, né? Qualquer navio ali Submarino que vai pegar, mano Vai dar ruim Essa é a magia Vou jogar com É, é Se for jogar Vai jogar com um submarino Titanic Exato É aquele lá mesmo É o único possível Parece um cilindro Aliás, como é que é ele no jogo? Deve ser uma carniça, né? Cara, a gente já tá com a parabólica Pra chamar o boss Pronta Vocês acham que vale a pena A gente chamar? E aí? Mano, eu vou pegar o controle Dos milicianos Com a Branson Pra liberar ali Pro Kelmo Não, esse daqui não, rapaz Não, levantador não, velho Pronto, seu coração Eu joguei com o mod do Sub Ele é horrível Mas modificando o editor Dá pra deixar jogar Foi divertido É, como eu imaginava Rapaz, que nem com Os últimos upgrades O negócio fica bom Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ninguém vai nos ver juntos Mas ele nunca sabe Ninguém vai nos ver juntos Cara, ouve Aikon Mas essa playlist não é minha, tá? Essa playlist em tese é pra deixar feliz o Vladimir Pudim Só deixando claro aí Mas essa é da época do pai Essa é da época do pai Fazer a mesa de sinuca aqui, mano Os caras estão enrolando pra fazer essa porra, não é possível Mas nós nunca sabemos Ah, não tem madeira, mano E olha que eu tô plantando aqui, né? Só que eu acho que é por causa das fogueiras, tá ligado? Vou parar de abastecer as fogueiras Troca a play, já passou das 21 Bota a minha de rock ou de pagode Mano, infelizmente O Vladimir Pudim pagou 20 conto pra botar a play dele, mano Não vai rolar, rapaz Só se alguém doar 20 conto, né? Ah, é, tem a roleta também, verdade Deixa eu já apagar ela aqui, inclusive Acho que é isso Ah, mudou Calma aí, calma aí Ué, mudou? Ué Funcionou Vai que quer mudar a playlist, né? Tá na lei, né? Tá na lei, né, rapaz Se alguém quiser escolher uma VTuber aí, mano Cadê o Tzar? Não conheço ninguém de VTuber, não, mano Aliás, tem aquela última lá que nós gancou O Geladeira Gamer não é mais VTuber Agora ele mostrou a cara Ele parou de esconder Então ele não é mais VTuber, né? O primeiro VTuber que a gente gancou quando caiu na roletada Foi o Geladeira Gamer Ele não é mais VTuber Pô, mas o Tzar também fraga, mano Dos VTuber Logo mais ele aparece aí, mano Eu sei não, mas eu acho que o Tzar vai virar um VTuber E aí, galera Vocês acham que eu devo empregar uma pessoa que é VTuber, mano? Ou a gente... A gente manda ele de arrasta pra cima Só lucro Tem a Monizoca Olha aí, peraí Ó, tem esses esquemas aqui de... Nó... É verdade, mano Eu esqueci que eu tinha essa parada, velho Cara, a gente consegue convocar um esquadrão de janissário, mano Pra enfrentar o... O gigantão lá, velho Cara, isso é muito brabo Pois diga, mano Vou abrir meu histórico de VTuber e acho algum legal Aí, ó Fui convocado Manda pra nós que caiu na roleta, mano É o pra nós Bombeira... É, tem o bombardeamento também, né Dá pra pegar os dois Dá pra pegar até mais, mano Rajada por drone É Aí, ó Aí se a gente quiser usar É só clicar aqui, ó Tá ligado? Não dá pra chamar os janissários Porque a temperatura tá zicada Mas a rajada por drone dá Vou fazer o seguinte Quer ver? Eu vou testar, mano Será que se eu clicar ali na rajada Ali já... Já... Ah, tá Entendi Caralho, olha a área da rajada, mano É gigante, velho É porque te amo Essa aí é pesada, tá, pai? Essa música aí não é pra deixar feliz, não Mas essa aí é pra acabar com o rapaz Porque eu te quero Não... E aí A série tocava na carga pesada É, carga pesada tocava isso daí Eu tô querendo que eu faça um Uma estrutura gigantesca Mano, não sei se eu quero não, velho Vamos lá, galerinha E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negar nas aparências De fazer as evidências Mas você quer viver comigo Errei a letra É, pra que viver mentindo, porra Eu falei, pra que viver comigo Branson e Polidoro agora querem dormir juntos Eita, rapaz Você dizer que sim Que tem saudade Pensa muito em mim E tem saudade Claudio falou do Tzai virar VTuber Ô, verdade Ô, Tzai, você não vai virar VTuber não, né? Quem sabe mais sem money pra isso Pô, mano, é caro, né, mano? Você já me falou mesmo do papo das artes, mano Como é que é pra fazer os baguio lá Os bonzão mesmo é caro pra cara, é Faz na mão, porra Vai ser um boneco de palito Mexendo assim, meio torto E não dá mais Essas vidas E nessa loucura Dizer que não te quero Disfarçando as evidências Disfarçando as evidências Meu coração Cê me leu? Bora fazer o seguinte Vai no Spotify, multa a música E abre Spotify na aba anônima E bota outra lá Teoricamente você não mudou a playlist, só baixou o som Não, pô Simples, alguém dá nada Vinte contas Pô, mano O cara pede todo dia pra botar a playlist dele O cara me deu dinheiro pra botar a playlist dele hoje, mano O mínimo que eu posso fazer é botar a playlist dele, mano Pelo menos na extensão dela Deixa eu ver aqui Treze horas Meu Deus do céu, Vladimir Que que cê tá fazendo da sua vida, rapaz Caralho, mano O cara tem playlist aqui pra uma semana de live, véi Que que é isso, mano? Vamos ser justos aqui 18,63 cruzeiro Já tem 1,7 1,37 no pote Tá Ok Se juntar 20 contas na rolada aí, mano Na barrinha de rolada a gente considera Vai Vamos deixar como financiamento coletivo dessa vez Tch 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 Eu quero ser liberado Olha os cara fazendo umas bans aqui Eu quero ser liberado Quantas munições nós tem? 36, é, já dá pra brincar, hein, mano Cadê? Nós tava esperando Temperatura melhorar? Não, nós tava esperando Pra chamar o boss Ah, velho Tipo assim, a gente tem duas opções, né? Pra falar a verdade Cara, a gente pode tentar chamar Mano, eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar chamar o primeiro boss É o Diabolos Tá? Vai vir Dois Diabolos Com escudo pesado Dez milicianos Cinco ceifadores E três centopeias Acho que dá pra gente enfrentar, não? Não dá, pai Mas eu vou fazer backup mesmo assim Qual o sentido de você fazer backup Jogando Iron Man? O sentido é o seguinte, mano Se acontecer uma batalha Ou um evento E alguém morrer Mas eu achar totalmente válido Continuar mesmo com essa perca Vixe, continua Isso aconteceu nessa série várias vezes Mas eu vou poder meter um Alt F4, tá ligado? Inclusive o C tá no meio, né? Cê não tá aqui porque cê morreu Porra! Deixa eu ver aqui Ahn... Aqui, ó Ó lá Vamos esperar agora Traduzindo, dá na mesma Então por que cê joga no Iron Man? Não, não dá na mesma não O Iron Man, mano Querendo ou não Pra eu... Tipo assim... Quando acontece algum evento do range aleatório Eu não volto, tá ligado? Se eu for voltar Eu vou voltar lá no início da live Entendeu? Só quando eu vou chamar um boss Ou quando é um evento muito previsível Que eu vou fazer um backup Que eu sei é muito desafiador, tá ligado? Hum... É... Porra, mano Ah não, tá certo É isso mesmo É isso mesmo Tá certo Tá certo Eles não vão me atacar de cara, né? Vou usar o Morteiro Morteiro, pois é Pensei nisso também Bora lá, galerinha Vamos começar a meter bala Principalmente No Diabolos, né? Dois em casa A intenção não é nem matar É dar dano Bora, rapaziada Bora, rapaziada Bala neles Pô, os cara já tá vindo, rapaz Acertou alguém? É, acertou uma centopeia ali Meio malmeno, né? Porra, mano Mas os bichos já tá aqui na minha cola, rapaz Fudeu, ué Porra, aí é foda, hein? Porra Usar o Morteiro Usar o Morteiro não deu boa não, mano Pensei que eles não iam vindo na hora, assim Pensei que pelo menos um pouquinho eles iam esperar, né? Mas não, os bichão já veio insano Tá, vou fazer o seguinte então Vou defender na backline aqui Melhor Vamos dar o tendorzinho pra cá Boa, 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 boa Pô, o cara vai tentar destruir a porra do jazer Do gerador Toma Boa, 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 boa Calma aí, Knup Vem pra cá Vamos com calma, rapaz Vamos com calma nessa hora Caramba, cadê o cinto do Knup? Aaaaai, faz o L mesmo, viu? O bicho tá sem cinto, mano Eita porra, já derrubaram ali, mano Mas deixa eu dar uma recuada aqui Cadê o cinto do bicho, rapaz? Não, bombardeiro de drone não rola não Faz o L Vou botar alguém no morteiro O pudim consegue usar morteiro? Consegue! Moleque de 5 anos de idade usando morteiro Boa Mano, cadê o cinto? O bombardeiro, mano Tem que guardar ele pro chefão lá O big boss Boa, boa, boa Agora o Knup está preparado Tá desgraça Nossa Ah é, mano Diabolos, né? Ele usa o... Bagulhão dele lá Bagula aqui o Knup Boa, 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 boa Deixa eu matar esse... Ai, não, 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 não Corre, corre, corre Puta, que pariu Boa, boa, boa Não, vou deixar os robôs aqui fora mesmo Não tem problema não Mano, a gente matando essas porra desses safadores A gente tá bem Nossa senhora Tem dozinho do céu Tomara que isso não pega no C, mano Tá desgraça É, acabou pegando ainda Que pariu, mano O bicho vai usar o negócio em cima do trem dozinho, mano Nossa senhora Caralho, para de atirar no bicho, rapaz Pô, o cara já perdeu dois braços Deus, o cara vem pra cá. Não, essa música não, pelo amor de Deus. Olha a zica. Tá fudido, filho da puta, eu vou lhe pegar! Você tá fudido! Eu vou lhe pegar, filho de rapariga! Tá ovelho aqui, rapaz. Boa, boa, boa. Só atire ele daí agora. Boa, boa, boa. Tire ele mais. Boa, boa, boa. Tá bom, tá bom. Vou botar ele aqui atrás. Boa. Kelmo, volta aí, mano, na moral. Me ajuda aí, rapaz. Boa, boa, boa. Foca nesse desgraçado aqui. O Kelmo tá usando cinto. Liberação. Cadê o outro? Tá aqui, rapaz. Fica pra cá, mano. O foda é que eles tudo tem... Tem escudo, mano. Deixa eu matar um dos Diabolos, né? Tá mais fácil pra nós. Pô, tem tipo algum lugar que não tá pegando fogo aqui. Corre, corre, corre. Ah, agora esse aqui também tá sem escudo. Boa. É, vai dar boa ainda, rapaz. Liberação. Não, não corre pra aí não, preço. Desgraça. Meu Deus do céu, mano. Quase que ela fez uma merda absurda, mano. Ô, minha filha, vaza daí. Cavalo. Aí, boa, parabéns. É difícil, né? Só a Jota tankando tudo aqui. Que é isso, meu filho? Calma. Não vai cair. Tá bom. Morre logo, rapaz. Pelo amor de Deus. Aí, ó. Pronto. É isso. É isso. Pô, não devia ter usado morteiro no início, não, mano. Foi bad call, velho. Eu podia ter usado, talvez, só pra lurar. Ó os caras ainda usando, ó. Morteiro. Morteiro deu uma acertada, né? Mano, pudim, velho. O meu filho de 5 anos, mano. Morrendo de frio. A menos 47 graus lá de fora usando morteiro, mano. Metendo bala nos bichos. Todo fudido. Todo cagado. Corre, rapaz. Caralho, eles destruíram a montanha, mano. Que tava aqui. Muita desgraça. Pô, que não caiu de novo. Mas deu um stunzinho, tá valendo. Cara, vou ter que ressuscitar 300 milhões aqui de robô, mano. Mas tá bom. Pelo menos ressuscitar é bem baratinho. Construir que é foda. Bela chal, bela chal, bela chal, chal, chal. Mano, meu filho tá literalmente. Sem nenhum tipo de dedo, mano. Perdeu tudo. Mano, mas os robôs de limpeza e de carregamento. Esses robôs que morreram aqui, ó. É muito bom, mano. No fogo cruzado. Porque eles tiram a tensão, tá ligado? Aqui, ó. Tá vendo que a centropé tá focando nele e não tá focando nos que tá atirando? É um decoy, tá ligado? Depois é só ressuscitar. É baratinho de ressuscitar. Por isso que eu não tirei. Eu pensei em tirar eles, mano. Eu até abri aqui, ó. Pra tirar e eu... Não, deixa lá. Acabou ajudando. Quando vai sair esse canal de lives? Acho que amanhã, mano. Amanhã sai. Pronto. Ganhamos. Vencemos, família. A que custo? Mas vencemos. O que importa é a vitória. Mano, literalmente todos os meus robôs estão precisando de reparo. Os que não estão precisando de revivido ainda, né? Caramba, tem um cuido dentro da minha base. Ah, não. Esse cuido é de estimação. Pode deixar. Olha o que eu tô cagado ali dentro. Esse é meu patrão. Ture de mármore. Só mais dois meses e a criança nasce. Ai, mano, louco. Olha, eu tô sete meses, hein? Já tá na hora de dar um nome, hein? Mano, olha a Branson. Vocês tão vendo a imagenzinha dela? Olha o tanto de esparadapo que ela não tem. Olha isso. Tá maluco, rapaz. Nó, o trindosinho foi pro descanso mortal do guerreiro, mano. Pô, não devia ter botado ele ali. Mas tá valendo. Pagou nos ferimentos do garoto aqui. Usar nuca antes de encerrar, sério? Mas eu vou, mano. Eu vou usar em cima do apocriton, tá ligado? Eu vou usar em cima do boss, mano. Reparar esses bichos aqui, né? Ah, é bom que os robôzinhos já vai construindo tudo de novo. Já arruma pra nós daqui, naipes. Pra encerrar hoje, se eu conseguir matar o apocriton, sim. Não, não. A história do Tia 2 aí é nível Fallout. Se passa na mitologia eslava, tu gosta de respeitar. Ah, mano, mas aí é foda, velho. Jogo de muito texto, mano. Não rola em live se não tiver traduzido. É muito ruim, mano. Eu falo porque eu já streamei, velho. Muito jogo assim, mano. Antigamente a gente não tinha muita opção, né? Mas hoje em dia tem, mano. A gente tem muito jogo traduzido e tal, que é muito mais legal de fazer em live. Eu não preciso ficar amarrado nesse tipo de jogo. Você assiste Kimetsu? É aquele do carinha lá que procura os demônios lá, que come gente e a irmã dele anda na mochila de madeira? Se for, eu acho que sim. Só que eu vi a primeira temporada só. Não vi o resto, não. Eu vi a primeira e a segunda, eu acho. Mano, eu vi até a temporada do trem. Na verdade, eu não sei qual que é ela. Tem um trem, mano. Já foi pro bailão? Bailão, rapaz. Assista Isuzu... Isuzu... Isuzu Cool Reviewers. Que game é esse? Vamos, filho. Vamos recuperar a galerinha aí. Bora mexer o doce. Podia ter como usar os cadáveres de robô pra fazer robô, né? Você já ressuscita ele como seu. Imagina que OP que não seria, mano. Já teria um batalhão de robô aqui comigo. Falando que eu preciso de material? Que eu preciso de 100 de aço, será? É isso, mano. Vou ter que buscar aço. Não tem baile onde você mora, não? Então, tem. Tem os batidos, né? Eles chamam de batido, mano. Mas eu não vou, não. Não é minha cara, não, mano. Por que não? Sumir de Deus, exatamente. Boa noite, Pupu, no shopping. Queria, mas tá caro, mano. Boa noite, Pupu, mano. Meu Deus do céu, velho. Quase não tem depressão depois daqui de ler esse mangá aí. Meu Deus do céu. Mas é bom. Não é à toa que ele tem um aviso na primeira capa falando que gente que tem problema, depressão, essas coisas, não pode ler, né? Recomendado ler. Consiste adiantar de alguma coisa. Nessas montei na frente da sua base. Você tá falando essas daqui? É, né? Daria mesmo. O foda é que vai ficar muito vulnerável, tá ligado? Se eu minerar isso daqui, mano, os inimigos entram por todo lado, mano. Tem que pensar nisso também. Cara, eu preciso de alguém pra desmontar os robôs, velho. O trindozinho tá todo... Mano, o trindozinho tá sem braço, rapaz. Eu tenho que comprar uns braços pra ele agora. É, eu tenho um braço protético, né? Melhor do que nada, né? Fazer dois dedos aqui. O jogo tranquilo sem jogar. O nome é Shadow Empire. Não, que história do Vá, Shadow Empire, mano. Shadow Empire que eu joguei do capeta, mano. Joguinho complicado da desgraça. Natal, galera. Dia 13 de dezembro, hein? Tá quase. Música de final. Pô, limpador já limpou aqui. Cara, mas eu preciso de mais metal mesmo. Eu vou ter que... Eu vou ter que ir na... Na nossa basezinha ali. De mineradores, mano. O Kelman é um deles. Mas eu precisaria de mais. Pelo menos mais uma. Pô, não tem ninguém que é uma de mineração, rapaz. Pô, mano. Não vai rolar, não. É melhor eu tentar encontrar metal aqui mesmo. Eu acho que eu vou desmontar... Desmontar umas estruturas e fundir escória de aço. Não consegue. Bastante escória de aço. Bastante mesmo, velho. Nossa, nem tava esperando isso tudo. Parai. Se valoriza. Você vale mais do que 20 conto. Muda essa porra. Mano, você tá me pedindo pra me valorizar. E ao mesmo tempo me pedindo pra me trocar de graça. A playlist. Que grande valorização, hein? Mais o L, rapaz. Mais o L.